Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Olha só esse equipamento que eu queria apresentar para vocês aqui. Vocês sabem que eu comprei esse notebook agora há pouco. Deixa eu mostrar para vocês aqui ó. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês conferirem o vídeo completo. Mas esse notebook, por ser um notebook pequeno, ele chega a caber quase na tela daqui do celular. E eu não estou nem usando a câmera grande-angular, tá? É a câmera mais simples. Ele só tem, como vocês estão vendo aqui, duas saídas USB. Tem alguns notebooks pequenos, assim que eles chamam de compacto, que não tem sequer nenhuma saída USB. Esse notebook ele tem ó, do lado de cá. Esse aqui é o local de carregar o notebook. Esse aqui é uma saída, é uma entrada HDMI. Essa aqui é uma tipo C e aqui é aquela entrada para fone de ouvido, tá? Então USB ele só tem duas, que são essas duas daqui do lado de cá. O que é que isso significa? Que você fica limitado a ter apenas duas saídas USB. E com esse equipamento aqui, esse problema, ele começa a ser resolvido. Porque você vai ter um aporte extra de quatro portas USB. Então você perde um aqui, porque você vai ter que conectar esse equipamento no notebook. Mas em compensação você vai ganhar, você perde uma entrada aqui e fica uma sobrando e mais quatro que essa entrada aqui vai gerar. Então você fica com cinco portas USB para você utilizar os seus equipamentos aí na sua casa que você precisar, tá gente? Vou falar para vocês de preço daqui a pouco, que o preço realmente é muito convidativo, tá? O frete também foi grátis, eu comprei pelo Amazon. Mas vamos falar mais um pouco do equipamento, ó. A embalagem, ele tem algumas informações aqui. Principalmente indo direto ao que interessa, ó. Expando a conectividade do seu computador com hub USB 2.0 de quatro portas. Então ele possui inclusive proteção de sobrecarga, tá? Se vier uma sobrecarga de energia, você vai ter, segundo o fabricante aqui, uma proteção para evitar que ele queime o equipamento que estiver conectado nele. Novamente a informação de que são quatro portas que você vai ter extras. Então você vai fazer, vamos fazer aqui agora o unboxing. Ele não vem, a embalagem não vem lacrada. Eu achei isso um ponto negativo, né? Isso pode ter sido aberto no caminho aí por alguém. Não sei se o equipamento é novo de verdade. Eu preferia que ele viesse lacrado desde o fabricante, né? Que o fabricante é a Vinic. É um fabricante desconhecido, mas no Amazon era um dos fabricantes que tinha, um dos produtos que tinha melhor conceito. Não tinha muita gente reclamando. Todo mundo que comprou disse que o equipamento funciona bem, ao contrário de alguns outros que param de funcionar em algumas situações. Perdendo aí, portanto, a sua função original. Ele tem um cabo USB, obviamente, 2.0, que é essa USB que você vai conectar aqui. E simplesmente aparecem depois quatro saídas USB que você vai poder utilizar aqui para carregar celulares, transferir dados. Enfim, colocar um, conectar um teclado. Eu, vocês, no vídeo do notebook eu falei para vocês que eu não uso o teclado notebook, que eu considero ele frágil. Então, no meu notebook eu só uso o teclado, que eu comprei um teclado sem fio, que já utiliza, que já inutiliza, melhor dizendo, uma das portas USB. Então, agora, com mais essa porta extra, eu vou conseguir colocar ela aqui e conectar. O meu teclado e o mouse vão ficar nessa saída daqui. E esse hub vai vir para cá para me dar essas quatro saídas USB extras que eu vou conseguir com esse equipamento. Vamos falar de preço agora. Deixa eu pegar aqui para vocês a nota fiscal. Olha só, comprei, como vocês estão vendo aqui, na Amazon. E o preço, inacreditável, gente, de R$ 23,10. O produto chegou aqui em casa sem custo de frete, entre aspas, né? Já está embutido aqui nos R$ 23,00, claro. E o produto de boa qualidade, bem conceituado. Vamos ver como é que ele se comporta no dia a dia. Mas as informações que constavam lá no site, o comentário de quem já comprou, é de que o equipamento funciona muito bem. E fornece aí, como eu já disse várias vezes, uma extensão de conexão, né? De uma porta USB, você sacrifica ela e obtém três portas extras, né? Ao invés de quatro que você teria, como você perde um, então, de ganho, são três portas USB líquidas. Para quem estiver interessado, aí fica aí uma dica de expansão USB para quem tem limitação de conexão no notebook ou no computador.